Para as áreas rurais de nosso país As áreas rurais ficaram aí abandonadas Sem energia, sem asfalto, sem incentivo à agricultura Eis que um dia, pela vontade soberana do povo Foi eleito um operário Presidente Lula E naquele momento, o Brasil descobriu a sua área rural Veio o Luz para Todos Veio o Pronaf Veio o apoio à produção da agricultura familiar Instaurou-se um novo momento de justiça e de direitos no campo brasileiro O Maranhão, igualmente, por décadas, por anos Nunca teve uma atenção especial para a sua área rural No dia 1º de janeiro de 2015 Pela vontade do povo assumir o governo O governador Flavio Dino Numa das suas primeiras decisões administrativas Adão Soares Criou a Secretaria da Agricultura Familiar Que tu tivesse a honra de dirigir E que hoje o Rodrigo Lago é o secretário Fazendo com que o governo do Estado Fazendo com que o governador Flavio Dino Tal qual fez o ex-presidente Lula Tivesse uma ação para a área rural Maranice Por que que eu lembro isso, Aluizinho? Por que a gente está vindo de Oridava das Cunhães Inaugurando uma estrada da BR até o povoado Bacuri da Linha Porque se eu for lá agora, David, sou em Trisidela, cadê tu? Nós vamos encontrar asfalto lá no Morro dos Cabotos Sendo colocado pelo governador Flavio Dino Se nós cruzarmos para o outro extremo do Maranhão Lá no assentamento Pavio Da Equalina Só lá nos bancos lá em São Domingos Na área rural Tem ação do governo do Estado Disse o governador Carlos Brandão É por isso, pessoal Que o Maranhão inteiro reconhece Que o Brasil inteiro reconhece e aplaude O governador Flavio Dino Como o melhor governador da história do Maranhão Como bem disse aqui agora O meu colega deputado Pedro Lucas Queria também nesse momento Fazer minhas palavras, doutor Pereira Colega deputado Que aqui sinalizou esse fato de que daqui a dois meses Flavio Dino não será mais governador do Maranhão O governador será Carlos Brandão E há nisso um significado muito forte Primeiro porque Flavio Dino vai sair do governo E poderá percorrer os 217 municípios do Maranhão De cabeça erguida De peito aberto Porque em cada um encontrará Uma ação dos seus sete anos de governo À frente do Maranhão Não vai ficar um Para dizer que lá não teve uma ação do governo E mais importante Tão importante quanto isso Sairá do governo Para voltar a ser professor da universidade Ele trouxe